Pai, em nome do Senhor Jesus, amado Espírito de Deus, a Tua Palavra diz que Tu és o desejado das nações. Nós cremos que estás aqui caminhando no meio da Tua igreja. Nós cremos que estás aqui passeando no meio da Tua igreja e soldando cada coração. Nós cremos que Tu vieste nesta noite receber a adoração dos santos, receber o louvor e a glória que Te pertence. Nós cremos que estás aqui, Senhor Jesus, porque a Tua Palavra me ensina e ela gera fé no meu coração de que onde houver dois ou três reunidos, Tu estaria no meio deles. A Tua Palavra me diz que Tu estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Nós viemos para dizer que não há ninguém como o Teu Senhor Jesus. que para nós Tu és incomparável em beleza, em justiça e glória, que os prazeres e as riquezas deste mundo não se comparam à Tua presença em nossa vida. Nós lhe pedimos, Senhor, aqui mais uma vez. Fala conosco. Ministra do nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz suave, doce, maravilhosa, preciosa e poderosa falar conosco. Porque eu sei que quando Tu falas, Senhor, o morto ressuscita, o encarcerado é liberto, o oprimido, Senhor, é liberto pelo poder da Tua Palavra. E eu creio que a Tua Palavra está sobre nós, Senhor, Senhor, Senhor. Eu creio que a Tua Palavra está neste lugar aqui, para operar, para operar, para operar maravilhas estes. Fala conosco. Fala conosco. Fala no meio da Tua Igreja. Ministra no meio da Tua Igreja. Eu sei que o Senhor já está falando conosco, desde que nós estamos aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor já está ministrando o nosso coração, desde que Tu começou, Senhor, a, aleluia, a ministrar aqui, Senhor, através dos cantos da Tua Igreja, Pai. Continua agora através da Tua Palavra. Há vidas aqui que precisam receber algo de Ti nesta noite, que precisam, Senhor, receber um toque no Teu Espírito nesta noite. Fala conosco. Eu lhe peço, Senhor, que a gente seja em nome do Senhor. Em nome do Senhor, Jesus, você pode dizer amém. Amém. Obrigado, Rogério. Você pode dizer amém. Amém. Glória a Jesus. Então, vá para comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 1, Atos dos Apóstolos. Eu quero te lembrar que você está na casa do Senhor, num ambiente espiritual, e que você tem toda a liberdade da glória a Deus. Aleluia. Você tem toda a liberdade de andar, você tem toda a liberdade de adorar a Deus aí, sentado nesses lugares. Você não pode se distrair. Aqui é proibido ficar em silêncio. Adora o Senhor, meu Deus, adora o Senhor na tua paz. Diz para Ele que Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Amém. Amém. Capítulo 9 do livro de Atos, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E indo no caminho, indo aonde que é a luz? No caminho. Estão ligados aí? E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um respetor de luz do céu. O que que cercou ele? O que foi que cercou ele? O texto está dizendo a respeito ao apóstolo Paulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és? Senhor. E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, tu é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Glória a Jesus. Queridos, existe algo em comum em quase todas as religiões que existem na Terra. É o fato de que todas elas, ou quase todas elas, ou em sua totalidade, Eles creem que a vida humana aqui na Terra, ela é uma viagem. Ou uma jornada. Que um dia vai terminar. Se existe algo em comum entre as religiões, é o fato de que eles consideram A vida do homem aqui na Terra. Como uma viagem. Que um dia vai chegar ao fim. Que um dia vai terminar. Nós também pensamos dessa forma. Segundo o que nós temos aprendido, segundo o que nós temos estudado, Segundo o que nós temos lido nas Sagradas Escrituras. Que é a base da nossa fé. Nós também pensamos da mesma maneira. Nós cremos que a vida deste corpo, queridos, Ela é uma viagem que começou quando você e eu nascemos aqui. Quando nós viemos a este mundo, nós nascemos como o bebezinho da nossa irmã que está ali, o Lucas. Ele iniciou uma viagem nessa Terra. Uma jornada. E nessa jornada e nessa viagem, ele vai passar por muitas e, se Deus permitir, maravilhosas experiências. Glória a Deus. Então, cada segundo da nossa existência, queridos, ele, cada segundo da tua existência, da nossa existência aqui na Terra, Ela revela que, no nosso corpo, nós estamos em uma viagem. Você pode até pensar, pastor, eu não estou em uma viagem. Você está. Você está peso dentro do tempo. E desde o dia que você nasceu, se existe algo que nunca parou na sua vida. Foi o tempo. Amém? Eu gostaria, nessa noite, de te ajudar um pouquinho a raciocinar a respeito de algo que é tão profundo, que está revelado na Palavra de Deus e que Deus quer ministrar a nossa situação nessa noite. Por isso, eu lhe peço que, mais uma vez, não deixa nada de distrair a mente. Se concentra. Porque, hoje, foi falado aqui, a respeito, em Hebreus capítulo 3. O que foi mesmo que foi em Hebreus capítulo 3? Se hoje, ouvens a voz do Espírito, não interessais o vosso coração. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito, que é a Palavra que Deus revelava, ministrada, não deixe de nada de distrair o seu coração. Porque Deus quer falar com você, diga amém. Amém. Então, queridos, mesmo quando nós estamos aí sentados, ou então descansando na nossa casa, na nossa cama, nós estamos em uma viagem, esse corpo está agregando dentro do tempo. O tempo não para por nós. E um dia, esse tempo, queridos, ele vai chegar ao fim. Um dia, esse corpo aqui, ele vai chegar ao final da sua trajetória. É bem verdade que existem pessoas que fazem de tudo para tentar impedir que o tempo chegue para o seu corpo. eles criaram muitas coisas, né? Para deixar a sua pele mais jovial, ou então, algum elixir aí escondido da juventude, para tentar fazer a pessoa parar e não envelhecer tanto. Hoje, existe tanta propaganda, tentando fazer o tempo parar para esse corpo aqui. Mas você e eu sabemos que isso é impossível. Porque os anos estão vindo. Você se lembra há dez anos atrás como é que você era? E hoje, enquanto você já está diferente? Porque o tempo não parou. É uma viagem. Então, o corpo está viajando dentro do tempo e dentro do espaço. E uma hora você vai chegar ao fim dessa jornada. Diga a misericórdia. Então, alguns tentam impedir esse abanço. Na tentativa de ficar mais jovem. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu morei por dois anos na Flórida. E houve um homem que foi para a Flórida. Há alguns séculos passados. Porque falaram para ele que lá tinha a fonte da juventude. E ele entrou ali dentro daquela floresta cheia de índio. Para buscar a fonte da juventude. E ele nunca mais saiu. Os índios mataram ele. E ele virou história. Virou uma fábula. Virou um conto. Você deve ter escutado a respeito dele na escola. Porque eu me lembro dessa história lá atrás. Há muitos anos atrás. Lá no interior do estado do Paraná. Ouvindo o meu professor a história desse homem. Me fugiu o nome aqui. Vai dar para mim. Ponce de Leão. Ponce de Leão. Na tentativa de parar o tempo para ele. Ou seja, ser eternamente jovem. Mas Deus. Ele estabeleceu um tempo para todas as coisas. E eu não estou aqui pregando repetitivamente. Repetitivamente uma mensagem. Não estou pregando um dia. Mas eu quero que você raciocine algo aqui. Porque quem é você ou não. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Meu amigo. Minha amiga. Visita-nos nessa noite. Não tem como parar essa jornada. A única forma dela parar é o dia que você morrer. Bater com as botas. Chegar ao final. E todo mundo aqui no dia vai chegar ao final. Ou seja, daqui aproximadamente uns 50 anos. Não vou estar aqui. E muitos irmãos não vão estar aqui. E disso você pode ter certeza. E disso você pode ter certeza. Absolutamente. Se existe algo que o homem pode ter certeza na sua jornada na terra. É que um dia ele vai chegar ao fim dessa jornada. Esse texto que nós lemos aqui agora, de repente, parece que não tem nada bem com o que eu estou pregando aqui. Ele conta a história de um jovem chamado Salvo. Um jovem que era religioso. Extremamente religioso. Ele foi criado dentro de uma religião que, desde pequeno, ensina a criança a respeito de Deus. A respeito de coisas sagradas e espirituais. Ele aprendeu dos seus pais e deu continuidade indo para uma das grandes escolas da época. Ele estudou na melhor escola da época. Teve o melhor professor da época. Ele era um jovem que tinha um futuro brilhante na sua frente. Ele seria, provavelmente, um proeminente líder dentro da sua nação. Alguns jovens, nossos filhos, nossos filhos de brasileiros, têm se destacado aqui nos Estados Unidos. Eu creio que eles vão longe. Eu, quando leio a história de Salvo, eu me lembro de alguns jovens que eu conheci. E esse jovem aqui, ele tinha o desejo de ser um homem religioso. De ser um fariseu. De ser um homem que tinha adquirido muito conhecimento e pudesse ensinar a outros a respeito de Deus. A respeito da sua palavra. E não tinha nada de errado nisso. Na verdade, ele tinha um desejo maravilhoso. Porque não são todos que querem aprender a respeito de Deus. Mas um dia algo aconteceu na sua vida. Alguma coisa... Algo aconteceu que mexeu com a sua vida e que deu uma nova direção. Ele viu um outro jovem, quem sabe da mesma idade que ele. Chamava o Estevam. E seria apedrejado por defender uma fé diferente da que Paulo pregava e ensinava e havia aprendido. E quando ele viu esse jovem sendo apedrejado e morto por defender a sua fé. Algo mexeu dentro do coração dele. A partir daquele dia, ele se tornou um homem obstinado. E eu queria que você repetisse essa palavra comigo, obstinado. A partir daquele dia, ele tomou uma decisão. Eu vou prender e destruir todos os discípulos de Jesus. Eu quero que você entenda que a obstinação, querido, sem sabedoria, ela é uma arma muito perigosa. Eu queria que defini para você o que significa a palavra obstinação. Para que você entendesse. Se você puder apontar, até melhor. A definição da palavra obstinação, obstinado, é teimoso, pertinaz, inflexível, que não serve, que é persistente, ou seja, que é constante, que é firme. Nem serve a palavra obstinado, obstinação, ela tem um sentido negativo. Na verdade, até o conceito dela é bem interessante. Que diz assim, ser obstinado e ser agarrado firmemente é uma ideia. Então, uma pessoa obstinada, mas que é equilibrada, que tem sabedoria, ele consegue ser redutível naquele projeto que ele estabeleceu para a sua vida. Ou para algo que ele deseja fazer. Agora, a questão da obstinação é que ela pode também ter um celular negativo. Ou seja, a pessoa, ela se agarra firmemente a uma ideia, mesmo que esta ideia esteja errada ou equivocada. Mais ou menos assim, estar firme em um propósito, é errado. Eu aprendi assim, foi assim que eu recebi a tradição, era isso que estava acontecendo com Paulo. Foi assim que eu escutei dos mestres do passado, é assim que a minha família tem vivido, é assim que eu acredito. Então, eu me apego àquela ideia, eu me apego àquele aprendizado e transformo ele em uma regra para a minha existência. Mas, ou seja, eu estou dando vazão àquilo que eu aprendi e me torno uma pessoa inflexível. Ou seja, eu estou obstinado, eu volto a dizer, não tem nada de errado em ser obstinado, desde que você seja equilibrado naquilo que você está fazendo, ou vivendo, ou ensinando, ou mesmo pegando. Então, não tem nada de errado em ser obstinado. Amém? Entendeu? Amém? Entendeu? Amém. A questão, queridos, é que a Bíblia diz assim, que Deus resiste ao obstinado. E eu fiquei pensando nesse versículo, como é que essa palavra tem dois sentidos, negativo e positivo, mas Deus resiste, mas Deus resiste ao obstinado que em nenhum momento para para analisar aquilo que Ele está recebendo como um ensino, como regra para a sua vida. Queridos, alguns colocam a sua crença religiosa acima de qualquer dúvida ou suspeita, você sabe disso. Você tem visto e ouvido muitas vezes isso. Tem pessoas que colocam a sua crença religiosa acima de qualquer dúvida, de qualquer suspeita. A minha religião, a minha forma de pensar, ou seja, a minha forma de cultuar e adorar a Deus, ela está acima de qualquer dúvida. É uma demonstração de fé da parte da pessoa, até. De repente, ela está demonstrando isso. Mas quando ela é confrontada a respeito da sua fé, muitas vezes ela chega ao ponto até de me ligar e discutir. Quantas vezes você já ouvia, você lembra daquele ditado que tem no Brasil? Que a respeito de religião, time de futebol e partido político não se discute? Eu já ouvi isso tantas vezes. E alguns chegam assim, alguns dizem assim, que não me falaram. Se você quer continuar sendo meu amigo, não fala mais desse assunto de religião. Hoje eu sou pastor, mas eu já fui membro da igreja, que gostava de falar de Jesus, mas não é muito bom. E no começo da minha fé, eu era o meu pequeno até. É o seguinte, assim, assim, assado. A Bíblia diz assim e tal. E eu não queria saber se a pessoa estava aqui. Claro, ela era na ignorância. Mas Jesus trabalhou em mim, diga. Amém, por isso? Amém. Aí eu tenho uma pergunta, mas por que falar a respeito de Deus incomoda tanto? Se eu sou destinado, ou seja, se eu estou firme, resoluto naquilo que eu creio, por que falar sobre Deus, então? Porque todo mundo crê em Deus, amém? Se você pergunta para as pessoas aí fora, qualquer religião, você crê em Deus? Yes! I believe in God. Qualquer religião, você pergunta, você crê em Deus? Mas por que falar de Deus incomoda tanto? A gente gosta de falar de futebol, a gente gosta de falar, ainda que seja errada, falar de futebol, a gente gosta de falar de luta, a gente gosta de falar da moda, a gente gosta de falar do presidente, mas quando tu vai falar de Deus, a pessoa já cria uma barreira, não, 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 Deus não. Não vamos falar de Deus. porque eu tenho a minha festa, eu tenho a sua, nós vamos caminhar junto. Por que que isso incomoda tanto? Por que que nós somos tão obstinados e irredutíveis em nossas ideias, queridos? Não será que, porque na verdade, nós não temos assim tanta certeza a respeito daquilo que nós cremos? Não será que essa verdade, nós estamos tão aferrados a ela, na verdade, ela não pode ser comprovada, se eu colocar ela à prova. Quem é que me garante que a fé que eu estou crendo é a correta? Já preocupa-se disso. Pastor, o que você está dizendo? O senhor não tem certeza da sua fé? Eu estou dizendo, quem é que me garante que a fé que eu prego para vocês aqui é a correta? Quem é que me garante isso? Quem é que tem a palavra final sobre o que é a verdade? Quando Jesus Cristo foi indagado por Pilatos, você assistiu no filme esses dias aí? Pilatos pergunta, ele fala da verdade para Pilatos, e Pilatos fala assim, pergunta, faz uma pergunta, o que é a verdade? A verdade é o que o homem busca. Todo mundo alega a verdade, amém? Todo mundo alega a minha fé, a minha religião, é a verdade. Mas quem é que tem a palavra final a respeito da verdade? Deus ou os homens? Deus. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem é que está, então, tem a resposta da verdade? Se é Deus que tem a resposta, por que nós não gostamos de ir a Ele para saber a resposta e vamos atrás dos homens para saber a resposta? Porque o que a religião oferece é a resposta de homens. Mas só tem uma fonte que oferece a resposta de Deus. Eu nem preciso dizer para você qual é essa fonte, diga bem. Alguns têm ela na mão. Por que esse livro incomoda tanta gente? Eu vou te responder por quê. Porque a verdade é que muitos não gostam de escutar a verdade que Deus tem a falar. Eu prefiro ser obstinado naquilo que eu acredito. Não importa nem o que Deus fala a respeito daquilo que eu acredito. Queridos, a verdade nos confronta. Deixa eu te dizer algo aqui. Vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte. Eu sei que quando eu prego aqui eu incomodo algumas pessoas. Eu não estou falando das pessoas que nos visitam. Estou falando até de mim mesmo. Eu sei que me incomoda. Porque o dia que a minha pensagem não me incomodar e parar de me confrontar, então eu tenho que parar de pregar. Eu tenho que parar de pregar. porque até onde eu sei o Evangelho de Jesus incomoda. Ele confronta. Ela é uma espada que vai penetrando e dizendo ei, vamos aí consertar essa vida. Porque ela tem que me confrontar e me incomodar também. E o dia que isso parar de acontecer eu tenho que parar de pregar. Porque daí eu só estou pregando para agradar as pessoas. Jesus nunca fez isso. Jesus pregava para a multidão. a verdade. O que liberta é a verdade. Diga, a verdade é a única coisa que tem poder de me libertar. O dia que a verdade para ser pregada eu volto a ficar aprisionado. que é exatamente isso que a religião fez durante a existência da igreja. Na verdade exige uma mudança. E porque ela exige mudança é exatamente isso que nós não queremos fazer. Porque mudar dói. Mudar a atitude tem que ter esforço. Mudar a ideia tem que ser. Tem que se esforçar para mudar. peraí pastor você está dizendo que eu tenho que mudar alguma coisa assim se a palavra está indo de encontro da sua vida e está dizendo para você olha eu preciso que você entenda que esse jeito que você está fazendo e vivendo não está certo. Queria dizer apesar de eu ser pastor a verdade não está em mim. A verdade está em Cristo. Amém. E na sua palavra. Aleluia. Eu estou aqui pregando para vocês domingo após domingo de vez em quando o pastor Fernando prega outro prega e você e eu sabemos que Deus tem dado muitos banquetos aqui para a igreja aleluia glória ao Senhor mas a verdade não está em nenhum homem que sobe aqui para pregar a verdade é Cristo e esse o palácio glória a Deus é o que ele fala é o que ele diz é o que ele ensina que é verdade porque eu posso chegar aqui e pregar a mentira eu posso mostrar tanto de você que eu fico com dó e eu não vou pregar a verdade ou de repente você pode me comprar e eu me vender aí eu nunca vou falar para você que você vai se escutar porque eu sou homem não estou dizendo que eu faço isso mas eu estou dizendo que é possível mas o único que vai te dizer o que é a verdade é Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo e ele nunca mente ele nunca vai mentir para você amém glória aleluia a história que nós lemos aqui diz que Saulo ele teve que ser parado quando ele estava indo para Damasco ele pensava que ele estava servindo e adorando a Deus da maneira que agradava a Deus ele era um menino que conheceu a palavra desde pequeno ele era um rapaz que tinha muito conhecimento do Teolóvio deixa eu te dizer Paulo botaria qualquer um de nós aqui no bolso e conhecimento da palavra ele estava indo para uma outra cidade para pregar para prender para quem sabe até acordar matar homens que acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor e Paulo achava e Paulo achava que Saulo achava que o que ele estava fazendo era aquilo que agradava a Deus mas na metade desse caminho o Senhor Jesus teve que aparecer para ele para parar aleluia amém teve que aparecer para ele para impedir ele de ir até o final daquela de nada e Deus parou ele de uma forma brusca o texto diz que ele caiu no chão agora ele não estava indo a pé com certeza ele estava indo a cavalo é longe é bem longe Jerusalém de Damasco na Síria é em outro país ou ele estava indo de carroça ou ele estava indo de cavalo mas ele caiu no chão ele foi parar de uma forma brusca queridos o que que isso fala para nós o que que Cristo quer falar para nós que ele teve que parar o Paulo daquela forma porque era a única forma de chamar a atenção do Paulo se alguém fosse falar com ele um debate teológico ele não entenderia ele não aceitaria ele possivelmente ignoraria a pessoa mas se o Senhor Jesus tinha um plano na vida daquele moço que o parou daquela jornada destrutiva que estava indo para falar com ele ele teve que cair no chão para escutar a voz do Senhor ele teve que ficar cego queridos porque o Senhor o Senhor para reconhecer que a sua forma de vida e de crença estava equivocada não estava agradando a Deus apesar de ele acreditar que estava apesar de ter sido tudo que ele recebeu da tradição dos pais e da igreja que ele servia Jesus teve que tratar com ele para que ele entendesse e tratando jogando ele no chão e deixando ele cego eu acho que só essa passagem dava uma grande pregação que talvez você um dia teve que ser parado da mesma forma para o Senhor Jesus para entender que era ele o caminho e não a religião que você estava talvez ele teve que levar alguns aqui a falência financeira para poder escutar a voz dele porque não estava escutando o dinheiro que ele estava talvez ele teve que fazer com que alguns aqui quem sabe perdesse tudo o que possuía e até a família só para entender que havia um Deus que o amava e ele nunca tinha percebido isso sabe por que que Deus faz isso? porque ele não gosta de você porque ele não tinha prazer naquilo que Paulo estava fazendo apenas e ainda que ele era errado não, é porque ele amava ele nos parou nessa jornada que eu e você estávamos seguindo queridos porque ele nos amava que alguns de nós tem que ser jogados ao chão alguns de nós devem ficar cegos por um tempo para refletir no caminho que estava seguindo ele fez isso com Paulo que ele amava Amado não importa quanta boa intenção eu tenho para com Deus não importa quanta boa intenção dá no meu coração para servir a Deus se eu não obedecer a sua palavra é em vão não adianta eu chegar na presença do Senhor e dizer Deus eu quero te servir eu tenho muita vontade de fazer as coisas mas se eu não estou em obediência ao que ele diz não serve pra nada era esse o pensamento desse jovem salvo ele tinha boa intenção para com Deus se você for ler a lei ele estava seguindo a lei da maneira que Deus havia ordenado mas ele não estava obedecendo a voz do Espírito Santo porque a mesma voz que disse para os friseus há dois, três mil anos atrás misericórdia que é ele está falando aqui nessa noite a nossa ele olha ele olha para Paulo e diz assim Paulo, Salmo Salmo dura coisa é para você se levantar contra os anilhões se você ler no seu texto vai ser recalcitrar os pés contra os anilhões Deus usa aqui uma terminologia que Paulo entendia qualquer homem da época entendia que era usada para animais quando eles iam colocar os animais nas carroças eles colocavam alguns metais chamados anilhões porque se o animal não quisesse obedecer eles apertavam aqueles anilhões ele batia no anilhão doía então ele parava e ficava obedecendo era isso que estava dizendo para ele Paulo é duro para você resistir à minha vontade mas quanto mais você resistir mais ela vai te ferir eu entendo isso aqui mais ou menos assim seria hoje a espora você conhece a espora que os vaqueiros usam os cowboy usam põe aqui na bota é um metal com uma estrela na ponta lembra? já viu isso os filmes de cowboy? o cara anda faz um barulho e quando monta no cavalo o cavalo não vai obedecer você dá a espora é isso que eu quero dizer é duro para você resistir à minha vontade você vai tentar resistir a ela mas ela vai te machucar porque você não quer obedecer é isso que eu estava dizendo para Paulo e Paulo então olha e diz o que é que você faz? na hora ele entendeu esse poder é maior do que ele esse poder é muito mais grande do que todo o conhecimento que eu recebi até hoje toda a tradição que eu recebi até hoje porque quando ele perguntou quem é as coisas ele disse Jesus aleluia é maior do que toda a religião que nós abraçamos a tradição que nós servimos e você sabe que foi assim muitos de nós eram extremamente religiosos até o dia que nós tivemos um encontro com esse Cristo o que Cristo está dizendo aqui para Paulo é o seguinte Paulo toda pessoa obstinada ela acaba se machucando em algum dia da sua vida a minha verdade vai feri-la e ela não vai ter como se recuperar se Paulo não tivesse esse texto que nós estamos lendo aqui não tivesse escutado e obedecido ele teria continuado ainda que cego indo para Damasco cumprir o objetivo da sua religião e do seu coração eu entendo que ele nunca mais voltaria para Jerusalém eu entendo que se ele obedecesse ele iria ia ser uma viagem só de ida não haveria retorno porque quando Jesus avisa a gente quando Jesus dá um ultimado para nós como ele deu para Paulo Paulo dura coisa para você se levantar contra mim contra mim é verdade significa que ali na frente a sua viagem vai acabar quando eu comecei essa mensagem eu disse para você que a vida do homem na terra era uma viagem ela começou um dia mas não vai terminar um dia ela pode até ter começado bem ou mal não importa mas ela vai chegar ao final dela e a verdade de Cristo ela quer nos guiar para esse final dessa história a verdade da palavra que nos guiar não é uma religião não é o que o homem ensina mas é o que Cristo fala aleluia durante anos e centenas de anos essa palavra a vida sagrada foi proibida de ser lida porque porque ela liberta o homem e a mulher glória a Jesus não importa onde ele está não importa em que situação ela se encontre em que abismo uma pessoa se encontre mas essa palavra que tem poder de resgatar o homem glória a Deus do profundo abismo aleluia então queridos a verdade é que você e eu precisamos nos agarrar ela não está na experiência de homem em alguns em alguns ou na tradição de religião ela está na pessoa de Jesus Cristo na sua palavra aleluia só ele pode dizer eu sou o caminho só ele pode dizer eu sou a verdade e só ele pode dizer eu sou a vida só ele pode dizer ninguém vai eu pai a não ser por mim você não vai a Deus através da tradição que você recebeu dos seus pais você não vai a Deus através da tradição que você recebeu da igreja que você serviu como religiosa até hoje porque se fosse assim vocês que vieram das religiões estariam lá até hoje não precisaríamos pensar mas a verdade de Jesus é que nos liberta é o Evangelho de Cristo foi por isso que ele morreu naquela cruz para que essa verdade um dia fosse pregada para você e para mim e nós entregássemos a nossa vida para Jesus e eu dá-se de obediência a ela o que vai nos manter nessa viagem seguros é a certeza de que a verdade está em nós porque nós obedecemos a Jesus ele mesmo disse aquele que me ama aquele que me ama é o que guarda a minha palavra se você não guarda a palavra você não ama o Senhor você é um mentiroso meu irmão minha irmã se você não guarda a palavra os mandamentos de Jesus você não passa de um mentiroso e está sendo enganado por si próprio é um obstinado é um obstinada e o seu final você sabe Jesus parou o apóstolo Paulo o Saulo que depois virou o apóstolo porque o amava tanto que não queria que ele fosse ser destruído Deus tinha um plano para ele desde a eternidade ele mesmo disse um discípulo chamado Adanias vai lá onde está Saulo diz para ele que ele é o vaso que eu escolhi desde a eternidade e que ele vai aprender o quanto é precioso sofrer por amor a mim e o que me leva a crer nessa noite amados do Senhor você que está aqui escutando essa palavra talvez você pense eu estou aqui porque alguém me convidou eu estou aqui porque é o que eu faço no domingo você está aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui para te fazer lembrar que a sua vida é uma viagem e que essa viagem vai acabar um dia e que essa viagem você precisa começar ela talvez não da maneira como ele queria mas precisa terminar da maneira que Deus quer é a pergunta de Deus para você nessa noite será que você escutou a minha palavra eu sei que existem pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão com Cristo e existem pessoas aqui que já tomaram a decisão com Cristo mas eu quero lembrar que todos nós estamos na mesma viagem todos nós estamos caminhando para terminar essa vida esse corpo vai parar cada vez que eu respiro cada vez que o meu coração bate significa que o tempo está passando para mim pode ser que esse coração aqui pare de bater agora pode ser que esse coração pare de bater nessa noite mas eu tenho que ter a verdade em mim para poder entrar na outra viagem que não tem filho existe uma outra viagem amada que não vai ter fim mas para mim entrar naquele trem para outra viagem eu preciso terminar esse bem esse jovem chamado Salva ele escutou ele refletiu por três dias e então disse tudo o que eu aprendi as palavras dele tudo o que eu aprendi toda a tradição que eu recebi todo o conhecimento que eu recebi eu considero lixo para poder ganhar a Cristo Jesus ele refletiu todo o seu conhecimento e você e eu querido e queridas que estão aqui nessa noite não temos metade do conhecimento que saudiam a respeito de Deus e da teologia do Antigo Testamento que ele considerou que é fulgo lixo para poder ganhar a Cristo aquilo aquele encontro com Jesus transformou não apenas a aparência externa daquele homem porque ele ficou muito mais feliz ele era chamado Sal de Tarso mas em Romano na língua Romana era Paulo de Tarso Sal não significa grande Paulo significa pequeno ele entendeu que grande só tem um Jesus a partir de hoje eu não sou mais Sal não sou mais conhecido como o grande de Tarso eu sou o pequeno de Tarso porque Cristo é maior do que eu o conhecimento de Jesus é mais importante do que todo o meu conhecimento a viagem dele mudou agora ele sofreu muito por amor a evangélica mas quando ele terminou ele disse assim eu combati um bom combato vamos ver eu terminei a carreira aleluia a minha viável está chegando ao fim mas tem uma coisa eu guardei minha fé aleluia aleluia eu comecei mal mas eu encontrei o dono da viagem Jesus o melhor ele se encontrou comigo então eu comecei a lutar diferente a casar diferente a pensar diferente e agora eu cheguei ao final da minha jornada mas eu guardei a fé aleluia feche os seus olhos eu lhe peço nessa dor eu gostaria muito que Jesus da mesma forma que ele apareceu para Paulo naquela estrada de Damasco aparecesse para muitos aqui no teu coração na tua mente e você começasse a refletir como esse jovem salvo refletir a respeito não da vida dos outros não da vida que as pessoas estão levando mas da sua própria dessa viagem que você começou meu irmão e minha irmã meu querido minha querida que me nos visita nessa noite reflita nisso a viagem que você começou ela tem que estar enquadrada dentro da verdade amém glória a Deus para que você possa um dia terminar essa carreira aleluia e guardar essa fé glória a Deus em nome do Senhor Jesus eu peço que você não abra os seus olhos eu quero fazer o convite que Jesus fez para salvo duro é para você viver contra a minha vontade a minha verdade se até hoje você não teve encontro com Jesus eu queria te convidar a levantar a sua mão eu gostaria de orar para você se até hoje você não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo que marcou a sua vida gostaria que você levantasse a sua mão eu quero orar aleluia só há uma verdade não existe não existe dois evangelhos não existe duas tradições é uma só é Jesus Cristo como Senhor a partir daquele dia Ele criou o jovem salvo toda a sua vida amém para viver a vontade de Deus não a vontade de ninguém mas é de Deus em nome do Senhor Jesus eu quero orar para você que nunca teve um encontro com Jesus Cristo que nunca pode dizer como o salvo teve um dia Ele apareceu para mim e entrou no meu coração e mandou a minha vida eu quero orar para você meu irmão e irmã que esta certeza foi roubada do seu coração de que um dia Jesus Cristo entrou aí dentro e começou uma nova viagem deu uma nova esperança e você tem desanimado nessa caminhada e que orar por você nessa noite em nome do Senhor Jesus eu te dou 30 segundos eu vou se saindo do seu lugar eu quero orar pela sua alma nessa noite para que Cristo apareça para você dentro do seu coração e mostra para você a verdade porque essa verdade ela reflita o nosso interior é a única verdade que vem Ele continua sendo o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai a não ser por Ele por que nós insistimos tanto porque nós amamos a tua alma aleluia porque nós oramos pela tua alma porque nós queremos que você é a vida eterna em Cristo que Ele promete aleluia ou em nome de Jesus ninguém não para você através de Cristo em nome Deus é o único caminho em nome do Senhor Jesus verdade a gente ela está entendendo o que eu falo a tradução aleluia glória glória Jesus glória glória eu quero orar por você que precisa dessa noite que Deus dê uma direção para a sua vida você já entende Jesus no seu coração mas você precisa que o Senhor Jesus te dê uma direção aleluia você sente como se o seu carro estivesse patinando não sai do lugar a viagem com Cristo é uma viagem que começa irmãos e nunca acaba aleluia começa nessa vida e segue por toda a eternidade mas ela sempre está em movimento se você está sentindo que a sua vida espiritual está parada eu quero orar por você também em nome de Jesus saia do seu lugar venha rapidamente nós estamos terminando neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo se não há ninguém nessa noite eu quero orar daqui mesmo pedir que o Espírito de Deus te ajude te conceda oportunidades e que ministre no seu coração na sua casa quando você estiver dormindo lembre-se a tua vida é uma viagem e ela vai terminar no dia aleluia ela vai terminar no dia não há como ninguém escapar disso e que você termine bem essa jornada glória a Deus aleluia meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo teu filho amado nós ministramos a tua palavra a tua palavra é a verdade é a verdade que alimenta é a verdade que dá vida que a tua verdade Senhor entre no coração dos teus filhos daqueles que vieram nos visitar nesta noite que a tua verdade Senhor encontre espaço e traga uma novidade de vida Senhor um entendimento maior Senhor respeito o que tu és e o que o Senhor quer fazer em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo quer orar com esta vida? glória a Deus aleluia ou em nome de Jesus Cristo confirmar confirmar o que o Senhor se Deus querido maravilhoso Senhor glória a Deus glória a Deus Padre que que a entregado o seu coração a tu Hijo Jesus ela entendió por tu palavra que só um caminho seja ao Ciel que é Cristo Jesus o Salvador de nossas almas Padre aqui está tu hija Senhor que está lavada remida por a sede de Jesus pero hoje te pide Senhor que tu Espírito Santo enamorada de su corazón limpie de su corazón Senhor em nome de Jesus que o trueno de su corazón agora seja de tu Espírito Senhor e toda coisa Senhor que provenga en ti Senhor em sua vida saiga em nome de Jesus Padre que ela seja tocada profundamente por tu glória profundamente por tu Espírito de Deus e seja llena de tu presencia que a partir deste dia Senhor seja como o apóstol Pablo foi um novo homem uma nova mulher Senhor aqui no âmbito da igreja em sua caminagem é um caminagem de vitória por o nome de Jesus que a glória e a unção de tu Espírito venha sobre a vida a elas en o nome de Jesus Padre no nome de Jesus venha a llenar esta vida de poder e unção la unção que destroza Senhor que despedaza todo o yugo Padre em nome de Jesus entra em sua casa e vida de seu filho Senhor para a victoria que tua hija necesita para caminar esta tierra porque los que creen en ti son victoriosos Senhor los que creen en tu palavra son más que victoriosos en Cristo Jesus no hay diablos no hay diablos en poderes de niebla que puedan estar contra tus hijos Padre en esta noche Señor profetizamos para la vida de tu hija tu poder tu unção y tu glória en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios aleluia aleluia amén queridos amén amén